Produtos incríveis com ofertas imperdíveis. Confira no link da descrição. A senha que nóis digita, deixa um castelo no banco. Geral cogita que a rima que nóis recita. Cipa até desacredita que toca nos quatro cantos. De Lamborghini, com a flaca do ano. Nóis é vitrine, virgulado no pano. Ah, não subestime, eu tô bolando um plano. Então sai da frente que o tempo lá tá passando. É outro patamar. Meus dias na vida é cola, coleção de doze mola. Pros favela desfilar. É outro patamar. Sente o cheiro da vitória misturado com a marola. Hoje é só fumaça pro ar. Desde o menor lutando por um futuro brilhante. Hoje maior eu vejo som tocando nos falantes. Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante. E as fotos dos menores cheio de quadro na estante. Todos mando lucrando ao meu redor. Hoje tá quase tudo bem. Só faltou quem se foi pra tá melhor. Nunca vou me render pra ninguém. Minha garganta quase deu um nó. Quando vi minha mãe chorar no trem. Panela vazia, mas tinha alegria. Hoje a gente vai comer o que tem. Escuta o ronco da jaguar. É sinal que tá vindo sócio duplicar. Nessa bagaça, turismo de graça. Pra ver playboy sem voz e a favela que vai cantar. É outro patamar. Meus dias na vida é cola, coleção de doze mola. Pros favela desfilar. É outro patamar. Sente o cheiro da vitória misturado com a marona. Hoje é só fumaça pro ar. Enquanto essa guerra recita é mil fita. Nós transita pela zoa de Itagua. Busca pé solinha na pipa é curta e a parar. Eu vou puxar só pela rabiola. Vai ter que admitir que o serol da favela é foda. Que corta o preconceito, preto também tem respeito. Vim lá do gueto e já tô pronto pra voar. Traz o dinheiro que hoje eu vou queimar com isqueiro. Só acenda esse paieiro agora em outro lugar. Até posso morrer tentando. É várias fitas, se eu contar ninguém acredita. A senha que nós digita, deixa um castelo no banco. Geral cogita que a rima que nós recita. Sipa até desacredita que toca nos quatro cantos. De Lamborghini, com a placa do ano. Nós é vitrine, virgulado no pano. Não subestime, eu tô bolando um plano. Então sai da fete que o tempo lá tá passando. É outro patamar. Meus dias na vida é cola, coleção de doze mola. Pros favela desfilar. É outro patamar. Sente o cheiro da vitória misturado com a marola. Hoje é só fumaça por ai, 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 ai. Alô, MC Lipe. Alô, Hungria. Salve, geral. Sentiu o general da voz. Quem deu? Vamos agora. Vamos agora. Vamos now. A CIDADE NO BRASIL